E aí, pessoal do canal, vamos pra mais um vídeo aí, tocando de ouvido na igreja. Dessa vez eu tava com o violão aí, tocando, foi um coro de fogo top, então assiste até o final, gente. E aconteceu uma coisa inusitada aí, gente. Vocês vão ver o que aconteceu aí. Hoje eu tava tocando ali, coro de coro de coro de coro, pá, atorou, e aí a corda quebrou, continuei tocando. Então assiste até o final, quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link no comentário fixado. Me chama lá, você que quer desenvolver seu ouvido musical, rearmonização, quer aprender do zero até o avançado, Me chama aí depois do vídeo. Tamo junto, vamo pro vídeo, valeu! Para Tomazel em voz, cidade murada, uma filha para fazer, o povo não estava só. Os mãos voltou na cima, durante sete dias, então as muralhas caíram e o povo invadiu com muita alegria. Amorte willa em voz, incentive e o aveia coisa, o tamanho do coreo de coro de coro de coro de coro de coro de coro de coro. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.